Não, não, não. Caralho! Porra! Porra! Tô rica no balcão! Puxete! Agora estou rica. Que te deixa brilhando, que tem um fundo vermelho. Cabe tudo, desgaste. Leva uma cachaça também. Dá pra você levar o seu próprio canudo. Vende os canudos e ainda faz uma grana. O banco, pra você sentar. Qualquer coisa, se não tiver onde sentar, gente. Você tira aqui de dentro. Desgraçado! Dá até pra você vir almoçar aqui no broto. Não, sacanagem. Não rouba o placar, não. Qualquer coisa, você guarda o farofo também. Além de caber a porra toda, tem vermelho, bordadinho. Brilhante. E aquele pretinho básico. Eu acho que tu tá rica, tu compra todas as elvas agora também. Agora que você trabalha na Void, você é rica, né? Agora que você é rica, a gente vai pra praia, né? Comer um camarãozinho, um peixe. Pastelzinho, beira da água. Guaba grande ali perto. É. Virando ali no beca da hora. Tchau! Então estamos aqui a começar o famoso, El Primeiro Unboxing Italiane. Expedizione Volavone. Começamos aqui com uma camisa de contador. Pra você que tá trabalhando no escritório todos os dias. Tem aquela horinha de almoço maneira. 8 horas por dia ali no escritório. Excel, excel, tel, 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 planilha, tel. Ela veste super mal aqui no corpo. Nossa, que cheiro, hein? Que perfume de... Hum, que aroma em São José dos Campos. Sabendo o que é isso aqui? Só que é bologo no centro da terra. Um salve pro povo do centro da terra aí que tá nos assistindo. Olha só isso. Gostou da nova, minha nova obra de arte? É o famoso Wind Breaker. Não acredito. Ele quebra vento mesmo? Estraçalho vento. Não, além de quebra vento, ele é reflexivo. Não, ele é glitterizado. Porque nós somos empresa dos tempos bons. Dos tempos bons. Que tempo bom! Que não volta nunca mais! Só quer o estrelato agora. Agora é só o estrelato. Então eu contente essa cadeira e fiz um boné também. Pô, mas esse bonézinho tá style, tá ligado? Isso aqui tá vileiro, mano. E aí, cara, quando a gente tava lá na gravação daquele filme... Yeah! Caralho, não sei o que que eu tô fazendo aqui. Pra vocês que acham que não trabalham na caixa manga, ficam chegando 11 horas da manhã e saindo 4 horas da tarde, é porque a gente tá aqui vendendo Birkenstock. É uma sandália muito louca aí, alemã. Os caras são bons pra caralho fazer sandália. Faziam de couro, de camussa, mas agora tão fazendo de borracha também. Porque aqui no Brasil a gente gosta de coisa de borracha. Coisa de borracha é mais fácil de limpar, mais levinho no pé. Tem preto, tem branco, tem rosa, tem amarelo. Isso aqui não é amarelo, mas tem também. Quem quiser comprar só aqui no arcoador vai de ardoarpex. Isso não é melissa, cara. Tá irado, tá irado isso aí. E tá pronto. Se quiser, tô subindo no entranche. Para esse negócio aí, pelo amor de Deus, cara. Tchau. Tchau, tchau.